Médico e a Posto Saúde, Estado, os comunidades, que se camba a Posto Saúde, vai em Hira, moras. Quinta-feira, Né Barreteteli, médico, Sira, preocupa a comunidade, Sira, também durante, né, paciente, Sira, liu-liu, inangis, inrua, Sira, ou em Hira, ato partos, lá, que se camba a Posto Saúde. Parteira, Sira, preocupa, também, Dala Barak, inangis, inrua, Sira, mais halo tratamento, no, em Hira, partos, la reta a informação, se parteira, Sira. Problema, Sira, né, Maka, Idebe, tarde, lá, lima, né, hani, saran, fakar, hani, so, hinta, dershan, porque se ationa, me be, comunicação, me be, favorita, ho, haraikan, ame, husu, ba, comunidade, kata, comunicação entre, ho, ame, ni, penting, colabora, ba, ho, ame, ato, no, ne, ba, ui, bot, hirak, nebe, liuona, ite, belemuda, kari, hirak, nebe, makadehan, sidao, que satisfaz, basiremos, hato, mai, bapar, ato, no, ne, ame, bele, hate, ne, atende, sira, lalais, e, kari, gmo, su, si, parte, ame, nene, me, karakus, li,u, maksir, ne, colabora, sal, ne, deit. Entertanto, preocupação, selo, ne, be, posto, saudi, ne, enfrenta, mak, menus, estoka, imoruk, sira, hanessan, para, setamol, no, ampe, seli, me, besira, ne, parte, hato, on, a preocupação, ne, ba, centru, saudi, glenu, russi, ermera, joana, mentero, ba, RTT, li. Atu, reta, informaçao, factuais, não, atuais. Gata, haluhan, inscreva, e, ha, canal, RTT, li, hanenhan, butam, notificação, fo, comentario, na, fai, tutan, va, media, social, sira, seloq.